a rodovia dos bandeirantes sentido são paulo está localizado logo mais à frente o pico do rio araguá que está a altitude 1135 metros para quem não conhece tiver oportunidade vale a pena muito bonito hein aqui é considerada a rodovia a rodovia mais mais top do brasil aqui ó rodovia dos